E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, vamos ver se vem mais coisa de verão E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL igualzinho, inscreve no meu canal Rapaz, quando eu tô vendo meu LED aqui, tá doido mesmo, menino, o bicho tá no 12 Ó, rubi, mano, rubi de verão, tá na loja então, tá aqui pra vocês, né Ó, cara, essa skin é bonitinha, hein, aqui a gente tem a mochila dela também, ah, que é tipo a mochilinha, como é que fala? Transparente, assim, de praia com as armas Legal, então, rubi o que? Rubi calçadão, menino, qual é que não sai? Calçadão, tá aí no Rio de Janeiro, maluco Machado tunado, vamos ver aqui, legal, legal, a gente tem aqui, que skin, mano? Não lembrava que isso aqui existia? Eu não lembrava muito que isso aqui existia, mano Eu tenho a Sorina, que eu nem lembrava que eu tinha essa skin, Infinito tá aqui, Among Us, tá na loja Jules, cara, ela saiu na imagem hoje, promocional da Arena, né Eu tinha falado dessa skin Conceifador, um amigo meu da live, ontem, cara Então a Jules tá aqui com essa armadura bem legal, Jules, guerreira da sucata, tá na loja de volta Emissária, Gangnam Style, né, pedra, papel e tesoura Esse aqui é o da bolinha de papel, não, a bolinha de trem, então do bolinha de papel também, né Acho que tem não, acho que eu tô doido A gente tem Uncharted, Homem-Aranha 0, mostre seus envelopamentos, tá aqui, né Que você personalize seus trajes com picareta, mochila Vários envelopamentos de volta na loja, eu sempre falo que vou pegar esse aqui Mas um dia eu pego, cara, confia, confia que um dia eu pego A gente tem os pacotões, não tem nada de novo, só que eu já mostrei aqui também, não saiu nada Clube do Fortnite, destaque da loja de hoje, então vai pra Rubi Calçadão, maluco Agora eu não errei não, Rubi de verão, desce o seu like, inscreve no canal se for pegar ela Código CRITICAL, boa noite, falou! Tchau!